A circumbulação, sentido anti-horário ao redor do cabar, se assemelha ao movimento de tudo neste universo, desde o menor até a maior coisa. Ela indica o movimento do universo. Todo o universo, desde o átomo até a galáxia, gira nessa direção. A rotação é um fenômeno universal, que inclui tudo. O elétron gira em torno do núcleo. As luas orbitam seus planetas. Os planetas orbitam seus sóis. As estrelas orbitam suas galáxias. E a energia gira em seus caminhos. Todos eles giram em uma direção. Exatamente como a forma com que os peregrinos muçulmanos circumbulam o cabar. É um símbolo da natureza do universo que Deus criou. Circumbulação é a natureza que Deus, o único, inclusive criou neste universo. Quando o ritmo de vida acelera, À medida que correr atrás de dinheiro, taxas de câmbio e as necessidades físicas, A alma começa a sentir fome e o humano se esquece de sua humanidade. No entanto, o indicador de necessidades não lhe dá a chance de respirar. Seu coração se tornou um pedaço de músculo para bombear o sangue. E quanto aos sentimentos, espiritualidades, O dólar esmaga tudo isso. Independentemente do número de vezes que você já ouviu alguém dizendo Você precisa de um período de férias. Mas você não pode parar. Você pode se transformar em um obcecado ou uma roda dentada na máquina gigante da vida. Neste momento, é preciso lembrar o outro lado de si mesmo. Sua alma. O ser humano precisa esquecer o mundo e lembrar-se de seu criador. Ele precisa esquecer as causas e lembrar-se do originador de causas. Ele precisa recuperar sua humanidade não contaminada que Deus criou. Ele precisa lembrar-se de sua principal batalha com Satanás. Ele precisa libertar-se das cadeias pesadas do materialismo, contas bancárias e impostos. Ele precisa se tornar humano novamente, como criado por Deus. Sem marcas, cicatrizes ou deformidades que a vida pode ter deixado dentro de cada um de nós. Raj é uma série de rituais simbólicos realizados por muçulmanos para responder ao comando de Deus. É uma época onde os muçulmanos se reúnem em Meca, vindo de todos os lugares da terra. Você pode encontrar o africano com o asiático, o americano com o russo, o árabe com o índio, o branco com o negro. Milhões de línguas se mantêm a proferir uma expressão. Que significa, ó Deus, aqui estou a seu serviço. Aqui estou. É a unidade da humanidade sobre a bandeira do único Senhor. Longe do barulho, da cobiça, luxúria e lutas. A roupa dos muçulmanos naquele dia é a expressão sincera de abandonar as distrações do mundo e dedicar-se a Deus Todo-Poderoso. É um pano branco puro que os seres humanos colocarão para cobrir-se, sem qualquer outra coisa, como eles nasceram. Então, eles atingem o objetivo de modéstia e tiram o propósito de se gabar e mostrar-se com modas. Admissão a Deus. Precisa remover todos os meios de se gabar, a arrogância e os ornamentos. O que é realmente surpreendente é que o pano branco é o mesmo tipo de cobertura definido e usado por qualquer pessoa que queira dar a margem de abstinência e evitar os prazeres mundanos, mesmo pelos não-muslims. Neste aspecto sublime, todos os muçulmanos se unem. Você não seria maçã para diferenciar seu príncipe do humilde trabalhador ou rico de pobres. É o momento de conhecer a Deus quando todos nós somos iguais como os dentes de um pente. Na verdade, o raj está longe de ser um ritual pagão. O muçulmano entende o significado superior de raj. A pedra sólida e o movimento abstrato não pode prejudicar nem beneficiar como povoado no Islã que surgiu para destruir o paganismo e o politeísmo. É por isso que o muçulmano diz labaik ao Deus Todo-Poderoso, não labaik ao kabah ou ao seu serviço para kabah. Assim, seu destino e a direção é de Deus, não a pedra, o kabah. Assim, os rituais do raj são circumbulante, o kabah, jogando pedras em um pilar que representa Satanás, caminhada entre as duas montanhas de Safa e Marva e em seguida de pé sobre a montanha da misericórdia Arafat. Estes são símbolos materiais que representam profundos significados espirituais, como a batalha com Satanás, o que se esforça para ganhar o contentamento de Deus, unidade e igualdade entre as pessoas. Por isso, não é suficiente para os seres humanos terem a crença em seus corações. O coração tem que se unir com os sentimentos, com a língua através das palavras e com os órgãos por meio das ações de representar sua total submissão a Allah. É o maior encontro anual no mundo dos crentes no conceito de submissão a Allah. É o aspecto em que todos os muçulmanos são iguais, independentemente do tipo de carros que andam ou seus cargos, para que seus corações sejam purificados e seus espíritos sejam refinados. Então, se você realizar o Raj corretamente, o ditado pelo profeta Muhammad, a paz esteja com ele, será aplicável a você quando ele disse, Quem executa Raj para o prazer de Deus, Allah, e não fazer o mal, ou pecados, então voltarei após Raj, livre de todos os pecados, como se eu fosse nascer de novo. Salamu, Allahu, 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 Allahu.